Oi minhas arteiras, tudo bom? Meu nome é Natália, artesã do ateliê Natália Armelim, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu encapo as minhas tiaras, tá? Ela fica assim, fica super bonitinho. Essa fita aqui, se eu não me engano, é a número 3, não é a 5, é uma antes da 5, tá? E você pode usar aquela bem fininha também, que eu acho que fica até mais bonita, que pra essa cor aqui eu tava sem, né? E aí dá pra fazer também com ela maiorzinha. E também vai ter vídeo ensinando como que eu fiz essa estrela, tá? Espero que vocês gostem. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, e vamos começar o tutorial. Então, meninas, vocês vão precisar de dois pedaços de fita, tá? Eu utilizei cerca de 55 cm cada pedaço, e esses dois pedacinhos pequenos. E cola quente também. Se você estiver usando da fita mais fina, a número 1, número 2, eu recomendo você usar 60 cm de fita a cada lado. Porque aí ela dá menos voltas, e vai faltar fita no final, tá? Primeira coisa, a gente vai encapar as duas pontinhas, tá? Nessa hora eu recomendo realmente que seja a fita mais fina, porque assim ela fica perfeitinha nessa tiara. Agora, se a tiara for mais larga também, aí você usa de acordo com o que você precisar, tá? A largura da fita. Agora, é só você colar uma fitinha na outra, deixando as duas partes para o mesmo lado, e fazer como eu mostro no vídeo. Depois que você colar na pontinha da tiara, você vai pegar a primeira parte da fita, e dar uma volta completa na tiara. Volta para o mesmo lugar que ela estava, e assim você vai fazer com a outra partinha também. Só lembrando que você tem que passar por baixo da última que você fez, tá? Não passe por cima, é por baixo, dá a voltinha, e dá uma puxadinha para não ficar frouxo. Então, você tem que dar a voltinha, voltar para o lugar que você estava, e ir dando puxadinhas para ela ficar bem firme. Finalizei aqui, meninas. Cheguei no finalzinho, e sobrou um pouquinho de fita. Agora, é só você dar aquela coladinha, recorta, e depois dá uma seladinha com fósforo, né, para não desfiar, e tá pronta a sua tiara. E ficou assim a nossa tiara. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, e até o próximo vídeo.